É um real, a palma da banana Vem comprar tua banana e vos ligam É um real, a palma da banana Ana, é um real, a palma da Rander DJ Chauzinho no vídeo, anota o teu ataque é 7 DJ Chauzinho no vídeo é um real, a palma da Rander Ana, Ana, é um real, a palma da Rander Ana, Ana, é um real, a palma da Rander Vem comprar tua banana e vos liga É um real, a palma da Rander ANA É UM REAL, A PALMA DA HANNERS DJ Chauzinho Bonito DJ Chauzinho Bonito Anota 4, esse é it DJ Chauzinho Bonito